Fala meus queridos amigos, seguidores de Robertson Queiroz, cedo, na cocheira, aí os animais circulando, andando, eu vim com mais uma dica muito importante pra vocês, quando você trouxer os frangos da roça, os galos de fora, é primordial você fazer esse daqui ó, esse daqui o que é? Esse aqui é o Exold, Proverme e o Ivomec, primeiro a gente tem que combater contra o Pioro, eu uso o Exold e nunca mais tive problema na vida, como é que eu consigo isso? Você tem que perguntar aí na tua cidade, porque o litro desse daqui custa uns 3 mil reais, a gente compra em fracionado assim né, que custa 70, onde que cabe no orçamento da gente, a gente sempre tá pegando 4, 5 aí por mês né, esse aqui dura bastante né, um vidrinho desse aqui dá pra se aplicar em 60 galos, porque é só 3 pinguinhas né, Proverme, como é que eu dou Proverme Robert? Pego o cabo da colher, coloco a metade desse daqui, coloco direto na boca do galo, pego uma seringa d'água e complemento na garganta dele, umas duas dessas daqui de água, certo? Aí o Ivomec, na seringa de insulina, na seringa de insulina, eu vou aplicar 20, tá vendo ali? Feito esse procedimento aí gurizada, não tem erro de ave dar pra trás, de piolharada, de que o galo tá com verme aqui, verme ali, tá bom? Espero que eu tenha contribuído com essa dica aí pra vocês aí, isso é primordial, isso é o começo de tudo, tá bom? Abraço!